Amigos e minhas amigas do canal, tudo bem? Peço que Deus abençoe cada um de vocês, meus amigos e minhas amigas. Tô gravando esse vídeo só pra desejar um bom dia a cada um de vocês, meus amigos. E peço que Deus abençoe cada um de vocês. E muito obrigado pelo apoio e pelo carinho de cada um de vocês aí, meus amigos, do nosso canal, tá bom? E eu queria pedir também a cada um de vocês aí que estiver vendo esse vídeo, que não foi inscrito no canal ainda, que vocês possam estar se inscrevendo e deixando um joinha aí pra estar ajudando o canal da gente, tá bom, meus amigos? Aí eu vou mostrar os cachorrinhos nossos aí, meus amigos, ó. Aqui tá o segurança nosso aqui, o Bob. Ó o Bob cheiroz aqui. Aqui tá a Laurinha. Vem cá, Bob. Ó a segurança nossa aí. Aí tá brincando com a Laurinha. A Laurinha é a fia dele, né? Do Bob feiroz. Né, Bob? Bob? Aqui tá a Sofia. Bob, Laurinha. Laurinha. E aí, meus amigos, como é que tá o tempo aqui no Goiás, ó? Tá um solzinho bom, bem bacana. Céuzinho azul, ó, meus amigos. Muito bonito. E ali tá o Bob, ele só brincando com a Laurinha, né? Com a fia dele. O Bob é o segurança nosso, né, Bob? Ele que cuida de casa aí quando a gente não tá. Né, Bob, cheiroz? Vem cá, vai, gente, Bob. Bob. Pois é, meus amigos. Aí eu tô gravando esse vídeo só pra desejar um bom dia a cada um de vocês, tá bom? E em breve a gente vai tá fazendo um frito bacana aí de uma tilápia. Pra tá mostrando pra cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Aí eu vou tomar um cafezinho aqui também, ó, em dedicação a cada um de vocês. Um cafezinho muito bom, meus amigos. Aí a minha princesa não tá aqui, a Gabriele, que ela saiu com a mãe dela, né? Minha esposa foi lá ver o netinho dela. Mas a gente vai fazer um frito bacana aí. A gente vai tá gravando aí e mostrando pra vocês, tá bom? Quando ela chegar, tá bom, meus amigos? E é isso aí, meus amigos. O vídeo nosso é esse aí. Só pra desejar um bom dia a cada um de vocês, tá bom? E quero agradecer os nossos amigos estrangeiros aí também. Eu quero dizer thank you, my friends. E muito obrigado pelo carinho e apoio de cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Aí tá aí a Laurinha. Queremos sair pra brincar. Aí tá o Bob. O segurança aqui de casa. Aí tá a Sofia ali. Né, Bob? A Laurinha, a tia do Bob. O que é, Laurinha? E é isso aí, meus amigos. Aí eu desejo um ótimo dia a cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Esse é o nosso canal, Felipe Gabriel Aventuras. E pra ficar melhor, só falta você. Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.